Pela Madrugada A ordem que recebeu Acordou seu filho Chamou os seus moços E o menino sem questionar Obedeceu Vai seguindo o rumo ao morear A cada passo acelera o coração Lenha e cutelo Filho a ser imolado Provava a fé do velho Abraão Andaram no caminho por três dias De longe o velho avista o lugar Onde deveria Por ordem divina O seu filho Isaac Segue Mola Segue Abraão E ao chegar no monte Moriá Pois a lenha sobre o altar Isaac levanta E se aproxima E ao seu pai Começa a perguntar A lenha e o fogo aqui estão Mas onde está o cordeiro do sacrifício Abraão respira Olha pra Isaac E responde uma pergunta Tão difícil Deus proverá Deus proverá Um cordeiro para si Ó meu filho Oh meu filho Oh meu filho Oh 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 Desproverá Desproverá Chega o momento Crucial O de o sacrifício Consumar Abrão amava O seu filho Isaac E o deitou Sobre o altar Quando levantar a sua mão Para o sacrifício Consumar De repente Escrita Uma voz celeste Que do céu Começa a abradar Não Não faças tal Gratou assim Pois agora sei Que tu temes a mim E na mesma hora Um cordeiro Apareceu E no lugar De Isaac o ofereceu Aprovado Abraão Aprovado Abraão E depois No novo testamento Esta mesma cena Aconteceu Deus amou De uma tal maneira Que o seu único filho Ofereceu As quatro pontas Que haviam No altar Fora repetida Lá na cruz Morre o cordeiro Para salvar Para salvar a igreja No alto monte Morreu O meu Jesus Eu era o Isaac Era eu quem deveria padecer Mas no alto monte Aparece um cordeiro Que no meu lugar Decidiu morrer north rang Ultim Vivi Eu era o young Mais De uma tal maneira Terima � E E Í Eh 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 Oh, 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 oh